Galera, olha que bacana. Primeira mão lançamento aí, ó. Primeira mão lançamento aí. Ferramentas elétricas da WBR, Wagner do Brasil. Muito legal, ó. Chave de impacto, galera. Serra sabre, serra circular, a bateria, ó. Muito legal. Parafusadeira WBR aí. É muito bacana. Uma marca bem bacana. Isso é muito novo, hein. Novidade, olha que legal. Bateria de 20 volts, 4 amperes, chave de impacto. Bem parruda as ferramentas, hein. Esmerilhadeira elétrica, olha que legal, galera. Esmerilhadeira elétrica, muita coisa legal. Soprador térmico, a bateria. É novidade, hein. Isso aqui é picador de cola quente, a bateria. Os carregadores aqui. Bem bacana, ó. A linha da WBR. Está muito legal. Martelete, a bateria também, aqui, ó. Nossa, muito legal. Isso aqui é bem legal mesmo, hein, galera. Está aí, ó. Lançamento de cordless da Wagner do Brasil. WBR do Brasil. Novidade. Uma novidade bem legal, hein, galera. Olha aí que bacana. Lançamento muito legal. Quem gosta de ferramenta, olha aí que legal. Aqui não é feio bom, hein. Não, não sobra bom.